Salve Maria, saúda Jesus por mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para que sempre seja louvado. Meditação do dia 17 de julho. Mensagem Mariana. Virgem que guardaste a palavra de Deus em teu coração. Que eu guarde com estima que ela bem merece. Você que agora está se preparando para dormir. Você que está aí cansado, cansada. Um dia bastante agitado. Com tudo o que temos para fazer. E que de repente você esteja já preocupado ou preocupada com o dia de amanhã. Como será? Olha, eu te convido nesta hora a se tranquilizar. A se lançar nos braços de Nossa Senhora. E descansar tranquilamente. O dia de amanhã é para amanhã. Não se perturbe com o amanhã. Porque cada dia tem o seu dia. Lembra somente do dia de hoje. Faz uma meditação. Qual foi as coisas boas, as coisas difíceis. E se lance com amor no coração de Nossa Senhora. Meditando para que você possa ter um bom descanso. Para um bom desempenho deste dia de amanhã. E a mensagem Mariana nos traz hoje. Virgem que guardaste a palavra de Deus em teu coração. Que eu a guarde com estima. Que ela bem merece. Isso mesmo. A palavra de Deus tem que ser guardada com muita estima. Porque é merecimento para nós. Você ouviu a palavra de Deus hoje? Você meditou? Você pode ainda meditar. Olha, guarde com muito amor no seu coração. Porque ela nos faz passar cada dia com força, com coragem, com sabedoria. E ao terminarmos de meditar a oração, a mensagem Mariana do dia. Nós vamos agora fazer a oração do perfume de Nossa Senhora do Destil. Você pode agora se tranquilizar. Você pode agora fechar os teus olhos. Fazer a tua respiração profunda. Inspirando e expirando. Para que o perfume de Nossa Senhora entre pelas tuas narinas. E vai pelo teu corpo todo. Em cada célula. Em cada órgão. Para poder assim libertar de todo o mal. Você pode ser curado. Você pode ser libertado. Por esta oração. Pois ela é poderosa. E nós vamos agora rezar com muita fé. Senhor Jesus Cristo. Atendei este filho. Que já não consegue nem orar. Que se sente profundamente abandonado até por vós. Libertais já, Senhor Jesus, desta depressão. Por intercessão de vossa mãe, Nossa Senhora do Desterro. Este filho, esta filha, que tanto sofre. Desterrai definitivamente enterrando para bem longe, Senhor Jesus, deste filho, desta filha, este sentimento de perda, este sentimento de culpa, este sentimento de frustração, o que está meu coração, este sentimento de culpa, este sentimento de mentira, este sentimento de tristeza. Este sentimento de medo. E este sentimento de morte. Agora você pode colocar a tua mão sobre o teu coração No qual nós meditamos tanto sobre o coração Pedindo a cura do nosso coração O coração é o órgão ali de toda a afetividade E que precisa ser muito bem curado, trabalhado, moldado por Nossa Senhora Curai agora, Senhor Jesus, este coração dolorido ou endurecido Porque até agora não consegue perdoar uma traição Porque até agora não consegue perdoar uma injustiça Porque até agora não consegue perdoar um abuso Porque até agora não consegue perdoar uma violência Porque até agora não consegue perdoar uma mentira Porque até agora não consegue perdoar uma pessoa Porque até agora não consegue perdoar a si mesmo Ou porque até agora, Senhor Jesus Este coração dolorido ou endurecido Nunca se sentiu amado nem valorizado Eu creio, Senhor Jesus, mas aumentai a minha fé Uma boa noite e até amanhã Com a graça de Deus Nas junto com Nossa Senhora Fique na paz